Quando eu era adolescente, eu era super curiosa, então eu gostava de visitar igrejas diferentes, crenças diferentes, ia em reuniões assim que tinham visões políticas diferentes. E o meu pai era super preocupado com isso e dizia assim, Kátia, você tem que ter cuidado, nesses lugares fazem lavagem cerebral. Será que você também se preocupa com isso? Será que você pensa que pode, de alguma maneira, estar sofrendo uma lavagem cerebral? Ou alguém que você gosta, que frequenta algum lugar, será que essa pessoa está sofrendo uma lavagem cerebral? Essa é uma preocupação sua? Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante, que é lavagem cerebral. Que tipo de pensamentos estão completamente povoando a nossa mente? Mas antes de começar com esse tema, eu gostaria de te convidar, se você está gostando desse vídeo, para você curtir o vídeo, o canal e se inscrever no nosso canal, acionando o sininho de notificação. E fica até o final do vídeo porque eu tenho um presente para você hoje. Muito bem, vamos falar sobre lavagem cerebral. Você tem medo disso? A notícia é, sim, você está sofrendo uma lavagem cerebral, sabe desde quando? Desde o dia em que você nasceu. Ou talvez até mesmo antes, pelas informações que você captou, até mesmo da sua mãe e do ambiente à sua volta, quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, aparentemente protegido. O que isso quer dizer? Nós sofremos lavagem cerebral o tempo todo, gente. Nós sofremos um processo de adestramento. Adestramento é como a gente educa um bichinho de estimação, o seu cachorro, por exemplo. Você adquire um cachorro e o que você faz? Você tem que ensinar o bichinho que ele deve, por exemplo, fazer as necessidades dele em um determinado local. E como é que a gente adestra o cão? Quando ele faz direitinho aquilo que você quer, você recompensa. E quando ele faz algo que é contrário daquilo que você deseja, você castiga. Esse castigo pode ser um castigo físico, muitas vezes, mas pode ser simplesmente você ignorar a presença do seu cão, não dar atenção para ele. Os processos modernos, os que eu conheço de adestramento de cães, é assim. Se ele faz direitinho, ele é recompensado. Se ele não faz direitinho, ele é ignorado. Então, será que a gente também passa por isso? Ah, a gente passa sim, desde que nasce. Porque nós somos educados, né? A palavra para o ser humano é educação. Nós somos educados a fazer as coisas de uma determinada maneira. E quando a gente faz, os nossos pais aplaudem e dizem Muito bem, bom menino, boa menina, é assim que se faz. E é aplaudido e é recompensado. Às vezes é recompensado com amor, com elogio, com o docinho gostoso que a sua mãe fazia para você, ou a sua avó, ou a boa nota na escola. Então, tudo isso é um estímulo positivo para você continuar fazendo algo daquele jeito que você vinha fazendo. E como que é o estímulo negativo? O castigo. Bom, os pais, os professores e a sociedade também fazem isso, através do negativo. Dizendo para você, não é assim, isso não se faz, isso está errado, você recebe uma repreensão na escola, uma nota baixa, os seus pais podem te castigar com o castigo físico, com o castigo de dizer você, não gosto de você, menino mal educado, etc, etc. Ou algum tipo de abuso moral, abuso físico. Bom, todo mundo sabe o que sofreu na infância, não é? Eu também. Todo mundo passa por isso. É o tal do processo de educação ou de adestramento. Esse processo é uma verdadeira lavagem cerebral, porque você é condicionado a fazer as coisas de uma determinada maneira, a comer um determinado tipo de comida. Então, não tem aquela pessoa que, nossa, de manhã, ela tem que comer café com leite, pão com manteiga. Está condicionado a ser dessa forma desde pequenininho até hoje. Então, quando lá na frente hoje o médico fala, ó, você está com intolerância à lactose, tem que tirar o leite? É difícil. Ó, você está diabético, tem que tirar esse açúcar aqui? É difícil. Olha, tira esse pãozinho, vamos substituir por outra coisa? Difícil também, porque tem todo um condicionamento para a gente se comportar de uma determinada maneira, não é? Bom, até aqui está fácil de você entender. E como que é em outros aspectos? Bom, você sofreu essa lavagem cerebral, esse processo de adestramento em todos os aspectos da vida. No modo de se relacionar com as pessoas. Você observou seu pai e sua mãe se relacionando, estando ali, atento àquilo ou não, aquela informação entrou em você. Você observou como as pessoas se relacionavam nas novelas que você assistia quando era criança, que estava lá na TV da sala e todo mundo assistia. Então, condicionou aquela forma. O que é que nós somos, né? A gente está falando aqui, nos próximos vídeos eu vou falar sobre a mente. Como que a mente é condicionada de uma determinada forma. Já falei em outros vídeos para você que a mente não passa de um órgão. Assim como sua unha cresce, seu cabelo cresce, seu coração palpita, a mente cria pensamentos o tempo todo. E esses pensamentos foram condicionados através de um imenso processo de adestramento ou lavagem cerebral, como eu estou chamando aqui. É forte, né? Lavagem cerebral. Mas foi o que a gente sofreu. Só que essa lavagem cerebral, esse adestramento, o modo como você foi condicionado, pode não estar servindo mais para você hoje. Que é o caso da grande maioria dos clientes que chegam para mim no meu trabalho de coaching. Então, como é isso? A pessoa vem de uma determinada forma e isso não serve mais. Eu não quero mais me relacionar assim, eu não quero mais comer assim, eu não quero mais viver desse jeito que eu estou vivendo, mas eu não consigo mudar. Então, como é que é? Bom, todo o trabalho de coach é dizer para você, olha, você é dono do seu destino e você consegue modificar qualquer coisa em sua vida. Absolutamente qualquer coisa. Então, nesse vídeo aqui, além do presente que eu quero te oferecer daqui a pouco, eu quero te dizer que da mesma maneira como o mundo te faz essa lavagem cerebral constantemente, você é livre para fazer uma auto-lavagem cerebral. Você é livre para se auto-adestrar da maneira que você quer. Como é isso? Primeiro você tem que entender que você é simultaneamente duas coisas, duas entidades, né? Dois seres. Que dois seres são esses? Um é a sua consciência, é esse cara aí que está me ouvindo agora. Essa atenção, esse cara aí que está me ouvindo agora é a sua consciência, que está atento assim, dizendo, olha, o que essa mulher está falando faz sentido. Nossa, isso é interessante. Isso aqui é um pedaço seu. Isso é você. Mas tem um outro você, que é o personagem que você vive, a Ana, a Maria, o Jorge, o Pedro, né? Tantos, todos vocês, cada pessoa que está me ouvindo agora é esse personagem, que não é a realidade. Então, vamos entender. Uma coisa é a consciência, outra coisa é o personagem. Quem que tem que ser recondicionado? Quem que tem que sofrer uma nova lavagem cerebral? Esse aqui, o personagem. E quem é o adestrador, né? Quem está fazendo isso? A consciência. Então, como a gente faz? A gente estabelece algo que queira mudar. O que eu quero mudar agora? É uma maneira de comer? Eu não quero mais tomar refrigerante? Nossa, mas quando eu vejo refrigerante é automático. Eu já estou abrindo e tomando. O que eu tenho que fazer? Eu vou condicionar. Eu tomei o refrigerante. Eu percebi que tomei o refrigerante? Percebi? Eu vou fazer aquele esquema do castigo. Ah, então agora eu vou dar um pequeno castigo para mim. Eu vou... Que não é castigo, na verdade. Eu vou parar e respirar dez vezes, dizendo para mim mesmo. Eu não gosto de refrigerante. Eu não preciso de refrigerante. Ou a frase que você escolher. Ah, naquele momento eu tive a presença de espírito de ver o refrigerante ali e dizer, eu quero um suco de laranja. O que eu vou fazer? Eu vou me recompensar. Eu estou com um copo de suco de laranja na mão e vou tirar uma foto mental dessa situação, dizendo para mim positivamente. Que escolha bonita que você fez. Como você é corajosa. Como você é corajoso. Como você consegue mudar e transformar qualquer realidade que você queira. Coloca aí a impressão positiva nisso e toma o suco de laranja, sentindo aquele prazer do suco fresquinho, da fruta e de tudo mais. Deu para entender? Então você vai se auto-adestrar, você vai fazer uma auto-lavagem cerebral. Ainda falando sobre lavagem cerebral, todo o nosso processo de meios de comunicação é uma constante lavagem cerebral de qualquer tipo. Sobre pensamentos negativos, preocupação, medo de ficar doente, medo de violência na cidade. É uma enxurrada de coisas. Como a gente faz para mudar essa lavagem cerebral? A gente vai escolher com consciência não ouvir mais isso. Começou a passar aí uma reportagem sobre uma tragédia qualquer? A pergunta é, eu posso fazer algo a respeito daquilo? Se eu não posso, isso não é assunto meu, é assunto de Deus. Então o que eu vou fazer? Mudar de canal. Eu vou ouvir um documentário sobre a natureza. Eu vou ouvir um documentário sobre como que eu posso transformar o mundo, minha realidade, algo espiritual. E assim por diante. Bom, essa foi uma dica aqui para você. O vídeo de hoje e os próximos eu vou dedicar a transformação do nosso pensamento. Mudar completamente o mindset para o positivo, para a gente realmente transformar essa vida. E já que a gente está falando de transformação de vida, o meu presente é que eu escrevi um ebook que são sete passos para a transformação da vida. É completamente gratuito, fiz de presente para você e você pode baixar aqui agora através do link aqui abaixo. Espero que você tenha super curtido, porque eu estou muito animada de fazer alguns vídeos a esse respeito. Vamos transformar porque eu já estou cansada da realidade do jeito que ela está. Ok, gente? Beijo e até a próxima semana. Beijo e até a próxima semana.